yo what's up guys today we are reacting to sanju trailer so this is the official trailer official trailer my tongue is not working today it's with ranbir kapoor ridge raj kumar hirani it's releasing the 29th of june okay um before we start guys guys 88 percent of you watch my videos have a laugh and you don't subscribe so please subscribe in honor of you know our friendship and also my birthday is in december three months from now so let's try to get half a luck on this channel subscribe like i know we can do it because if 88.5 percent of you find it in your heart to subscribe we will get there okay so um the director is raj kumar hirani it's a comedy drama it's from 2018 it's in hindi um many people react requested it in the comments it's with ranbir kapoor paresh rawal manisha koi rala um it's a biopic of actor sanjay dude which is from um kgf chapter two or chapter one chapter two i think he's gonna be adhira um it's a 7.7 rating on imdb let's go good evening ladies and gentlemen wait i know this this from another movie what other movie starts with this i saw a movie teaser can you guys remember i think it's the one with the with the eagle i mean i can't remember but i remember this from somewhere anyways let's focus on this one now sanju good evening ladies and gentlemen as me really bada khushi ka din kyunki meri autobiography meri atma katha aap logo ke saamne ya rai bada khushi ka din katha aap bada khushi ka din katha aap logo ke saamne Eu tinha sido um drog addict. Como você se sentiu com a sua esposa? Por que as pessoas que são? Não, eu tenho que ser diferente. 308 reais. Então, por favor, eu vou pegar 350 reais. A cidade é uma cidade. O que é? O que é? Isso significa dinheiro. E o que é? 6. Ele tinha uma vida, né? Eu não sou um terrorista. Ok, então Sanjay Doot também estava em P.K. Ele foi para a jail? Oh! Isso me lembra de Robert Downey Jr. Um pouco. Iron Man. Ele é o Iron Man. Sanju. O que você está indo? Você está pronto. Muito, 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 muito. Ei, mamãe, tem um accidente? Ele, 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 ele. Ele, ele, ele. Ele, ele, ele. Ele, 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 ele. Ele, 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 ele. Ele comちゃんos. Ele, 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 ele. Ele, ele, ele. Ele! Ele, ele. Ele, ele, ele. Em relação à aquele desfalle. Ele. É muito interessante. É algo que eu disse. eu falo sobre o que eu sei, mas parece uma biopica muito interessante e eu estou feliz que ele chegou, ele sobreviveu todos os obstáculos, ok, não se esqueça de gostar e se inscrever, sabe, se inscrever, de agora, se inscrever significa que você me dá um presente, ok, e sim, eu vejo vocês na próxima, se cuidem agora, tchau tchau, não esqueça de se inscrever em nosso discord e enviar sua sugestão, 乾燥, vejo em breve